Quem bate a porta é o salvador Quem bate a porta é o salvador Bate a porta, quem bate a porta é o salvador Bate a porta, quem bate a porta é o salvador Ouvindo que lhe respondes Quem bate a porta é o salvador 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 Ouvindo que lhe respondes Quem bate a porta é o salvador 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 O juiz se assentou, abriram seus livros Quem dentre nossos existirá Pois as ações e os pensamentos Nosso juiz a luz dará Quem dentre nós subsistirá Qual há de ser a decisão Vão há de ser o nosso caso Ou nos virá a salvação Ou nos virá a salvação Ó como será perante o juízo Nossas ações e os pensamentos Nossas ações a luz virão Quando se ouvir a voz dos livros Qual há de ser a decisão Quem dentre nós subsistirá Qual há de ser a decisão Qual há de ser a decisão Qual há de ser a decisão Vão há de ser o nosso caso Ou nos virá a salvação Ou nos virá a salvação Ao Jesus voltar Vou me preparar Ó que bela maravilha Quando contemplar Meu Jesus voltar Eu vou Eu vou Vou me preparar Para o contemplar Eu vou Vou me preparar Para o contemplar Todas belas maravilhas Devo proclamar Para te salvar Para te salvar A gloriosa alegria Que irei gozar No celeste lar Eu vou Eu vou Vou me preparar Para o contemplar Eu vou Eu vou Vou me preparar Para o contemplar Eu vou Eu vou Vou me preparar Para o contemplar Eu vou Eu vou Vou me preparar Para o contemplar Eu vou Eu vou Vou me preparar Ó que bela maravilha quando contemplar, meu Jesus Eu vou, eu vou, vou me preparar para o contemplar Eu vou, eu vou, vou me preparar para o contemplar Todas belas maravilhas devo proclamar para te salvar A gloriosa alegria que irei gozar do celeste lar Eu vou, eu vou, vou me preparar para o contemplar Eu vou, eu vou, vou me preparar para o contemplar Eu vou, eu vou, vou me preparar para o contemplar Eu vou, eu vou, vou me preparar para o contemplar Ir-me nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Através dos séculos o seu amor Ir-me nas promessas de Jesus Ir-me sem perfeite nas promessas de Jesus Ir-me nas promessas de Jesus, meu Mestre Ir-me sem perfeite nas promessas de Jesus Sim, fir-me nas promessas de Jesus Ir-me nas promessas sempre vejo assim Purificação do sangue para mim Ir-me sem perfeite nas promessas de Jesus Ir-me sem perfeite nas promessas de Jesus Ir-me nas promessas de Jesus, meu Mestre A Bíblia é para as multidões O nosso lema deve ser Verdade, paz e salvação A todo mundo conceder Ó livro bom, radiante luz, iluminando terra e mar. Terra e mar, conduz e pôs ao bom Jesus, o pecador que está a vagar. Conforto, paz, descanso e luz, a Bíblia pode sempre dar. Revela o brilho de Jesus, famintos pode saciar. Ó livro bom, radiante luz, iluminando terra e mar. Terra e mar, conduz e pôs ao bom Jesus, o pecador que está a vagar. Servir a Jesus, ó que doce prazer. Nele há alegria e gozo eficaz. É só confiar e cumprir meu querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus. Mais e mais, compensa, pois benção os produtos. Seja sem dada glória, difícil demais. Gozo as de ter, servindo a Jesus. Compensa servir a Jesus. Compensa servindo embora sofrer. Fazendo o que for, é bom ser leal. Traz graça infinita, cumprir meu querer. Traz graça infinita, cumprir meu querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus. Mais e mais, compensa, pois benção os produtos. Seja sem dada glória, difícil demais. Gosto as de ter, servindo a Jesus. No glorioso lar celeste haverá descanso e paz. Para lhe Jesus foi antes a prover mansões reais. Descanso pra alcançado, certamente existe a mim. Sim, descanso pra alcançado, descanso a pra ti. Há de a morte ser vencida. Há de a morte ser vencida, o aguilhão tirado enfim. Exultai, oh vós, venidos. Exultai, oh vós, venidos. Jubilai, oh velho, o fim. Descanso pra alcançado, certamente existe a mim. Sim, descanso pra o cansado, descanso a pra ti. Na manhã do juízo quero ver o teu bem. Vou contar que meu Jesus irá em glória. Quero ver o teu bem. Vou contar que meu Jesus irá em glória. Quero ver o teu bem. E bendito és o dia alegre. Quero ver o teu bem. Quando o Cristo vem viver. Quero ver o teu bem. Na manhã do juízo o teu bem quero ver. Na manhã do juízo o teu bem quero ver, quero ver. Anjos toquem as trombetas. Quero ver o teu bem. Oh, falai do juízo eterno. Quero ver o teu bem. Como há de ser o toque, quero ver o teu bem. Quero ver o teu bem. Quero ver o teu bem. Na manhã do juízo o teu bem. Por teu bem. Por teu bem. Por teu bem. Deis que a fumaça sobre o bem. Deis que a fumaça sobre o bem. Quero ver o teu bem. Escondindo os elementos quero ver o teu bem. Escondindo os elementos quero ver o teu bem. Já ouvimos os rebombos quero ver o teu bem. Na manhã do juízo quero ver o teu bem. Na manhã do juízo o teu bem quero ver, quero ver. Oh, levamos as cabeças quero ver o teu bem. Eis os santos ressurgindo quero ver o teu bem. Eis os santos já marchando quero ver o teu bem. Vão marchando rumo a glória quero ver o teu bem. Na manhã do juízo o teu bem quero ver. Na manhã do juízo o teu bem quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vão marchando rumo a glória quero ver o teu bem. Vão marchando rumo a glória cocaína. Vão marchando rumo a glória quer ver o teu bem. Vão marchando rumo a glória cocaína. Não me apalava, pois Jesus me disse assim, Andarei sempre ao teu lado, sou o caminho, vinde a mim. Muitas coisas sobram por mim, eu pareço não entendei, Sei porém que é meu Senhor quem dormi no amanhecer. Hoje eu posso ter riqueza e amanhã faltar-te o pão. Mas quem cuida das verdades cuidará de mim também. Sua presença vai adiante, não preciso ter demor. Estou coberto com seu sangue, sua graça e seu amor. Muitas coisas sobram por mim, eu pareço não entendei, Sei porém que é meu Senhor quem dormi no amanhecer. Alguém aqui que ama meu Jesus, sim alguém que ama meu Senhor, Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Se tom é feliz, pois amo meu Senhor. Se tom é feliz, pois amo meu Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Alguém aqui que ama meu Senhor, sim alguém que ama meu Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Quero saber, quero saber, se amas tu ao Senhor. Gozo incomparável e eterno, coração sem dor Sempre perto de Jesus, de Jesus quero estar Alma redimida, canta, 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 canta a glória, glória ao Criador Cheia de alegria, santa, 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 transbordando em puro amor Aceitar de Cristo a salvação eterna é fluir, ventura e paz Gozo incomparável e eterno, coração sem dor Sempre perto de Jesus Sem demora Cristo, fim de 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 Doce incomparável, terno, coração sem pão Sempre perto Em Jesus Em Jesus quero estar